Aula de ensino religioso, professora Karine. A nossa palavra de hoje está em Salmo 112, versículo 5. Diz assim, feliz o homem que com honestidade conduz seus negócios. Nosso tema de hoje é ser honesto. Está baseado no texto de Lucas 19, de 1 a 10. Nós vamos falar hoje sobre a história de Zaqueu, tá? Está em o livro de Lucas 19, de 1 a 10. Quem que era Zaqueu? Já vamos para a palavra, mas vamos ter uma noção aqui. Zaqueu era um homem rico e morava na cidade de Jericó. Certo dia, ele soube que Jesus estaria passando por ali e procurou um meio de encontrá-lo. Zaqueu queria conhecer o mestre, mas não conseguia vê-lo, pois ele era muito baixinho, se comparado com a multidão que o cercava. Então, ele teve uma ideia. Subiu em uma árvore e assim ele pôde ver Jesus. Isso o deixou muito contente, principalmente quando Cristo olhou para ele e disse que iria até a sua casa. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse em seu lar, em seu coração, tornando-se uma pessoa feliz. Gente, essa história é muito linda. Porque Zaqueu, como todos nós, tinha seus defeitos, tinha suas dificuldades. Mas, ele sabia quem era Jesus, de ouvir falar. E ele tinha vontade de ver Jesus, de ter um encontro com Jesus. E mesmo com a pouca altura dele, que dificultava de no meio da multidão ele conseguir ver Jesus, ele deu um jeitinho. Ele subiu em cima da árvore, porque ele queria, ele precisava ver Jesus. E quando ele subiu, que ele fez aquele esforço, ou seja, para a gente ter certas mudanças na vida da gente, a gente precisa fazer algum tipo de esforço. Jesus reconheceu o esforço dele e olhou para ele. E falou que iria até a sua casa. Zaqueu deixou que Jesus entrasse na sua casa. E não só que entrasse na casa dele, mas entrasse também no seu coração. Tornando-se uma pessoa feliz. Será que a gente pode ser uma pessoa feliz se a gente continuar com os mesmos defeitinhos da gente todos os dias? Se a gente não buscar transformar e melhorar a nossa vida, nossa vida com Jesus, a nossa vida com as pessoas? Vamos conhecer agora, então, pela palavra, como era, como é essa história de Zaqueu. Por que que ele precisava ser transformado? Ó, Zaqueu é conhecido como o cobrador de impostos, né? Ele tinha uma função importante. É como se ele trabalhasse em uma secretaria dessas da fazenda, na parte de coleta de impostos, né? Então, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se diante ao Senhor. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, é muito lindo isso. Quando ele teve esse encontro com Jesus, houve transformação nele. Ele reconheceu que ele... Aqui fala que ele era um homem rico. Mas ele era um homem rico e as pessoas conheciam a fama dele. Porque, ao que indica pelo texto, ele era um pecador. Na verdade, de alguma maneira, ele agia com alguma ilegalidade. Tanto é que ele diz aqui, E se alguém extorquir alguma coisa, darei metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Extorquir. Extorquir é tirar de alguém meio que a força, de maneira corrupta. Então, ele tinha consciência que as ações dele, vamos dizer, que levou ele àquela riqueza, eram ilegais, eram ilícitas. Então, ele fala que devolverei quatro vezes mais. Ou seja, a intenção dele era restituir as pessoas que ele tinha cometido algum tipo de dano. Então, Jesus reconheceu que houve transformação nele. Porque Jesus disse, houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, essa é a palavra nossa para hoje, para a gente refletir a respeito da questão da honestidade. Se vocês preferirem, vocês podem pegar o dicionário e pesquisar na íntegra o que significa ser honesto. Mas eu acredito que pelos ensinamentos de pai, de mãe, pelo que vocês aprendem no dia a dia, eu acredito que vocês têm noção do que é ser honesto. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. E a tarefa de vocês é pensar como eu posso ser honesto com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Como que eu posso ser honesto comigo. Nós temos ensinamentos, nós temos princípios, nós temos leis, nós temos regras para seguir. Então, ser honesto é andar debaixo dessas regras, é seguindo essas regras, seguindo esses princípios. Porque quando a gente anda com Deus, não tem como ser diferente. Bom, essa é a nossa tarefa de hoje. Façam ela aí com muito carinho, reflitam mesmo de verdade. Porque é de pequenininho que a gente forma e firma o nosso caráter. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.